Não sei se vocês sabem, mas o preço da carne caiu cerca de 40% para o produtor. Vocês estão sabendo disso? Comenta já no chat aí. Se vocês estão sabendo que o preço da carne, os produtores estão vendendo carne cerca de 40% mais barato. Vocês sabiam disso? Mas André, por que o preço da carne, por que os produtores estão vendendo carne 40% mais barato e eles não estão, e esse 40% não está mais barato na carne no mercado? Porque estimativas mostram que tem alguns tipos de carne que estão de 3% a 7% mais barato dentro dos mercados. E ok, até aí estamos de acordo, estamos super bem, todo mundo sabe disso. Só que olha o que está acontecendo agora e eu comentei a história de um parente meu. Eu tenho um parente que começou a investir em gado nesses últimos anos e começou lá com 10, 15 cabecinhas de gado, 20, 30 cabecinhas de gado, 50 cabecinhas de gado e no ano passado, no ano retrasado, ele já estava com cerca de 200 cabeças de gado. E estava super feliz, estava super feliz com as 200 cabeças de gado. Pô, olha só, vou conseguir fazer esse investimento. Fez vários investimentos na fazenda lá, construiu o celeiro, construiu isso, construiu aquilo e papapá. Então eu estava lá com 200 cabecinhas de gado, com planos já de comprar um terreno, comprar uma área de terra maior, fazer expansões, já estava em vários terrenos. E aí começou. E aí aconteceu o que aconteceu que o Lula ganhou. O Lula ganhou e tudo mais. E aí o que aconteceu? Eu falei, eu estava comentando como que funciona uma fazenda de bois. Chegou, bateu o fiscal lá, só para você ter uma ideia de como é que funciona. Bate o fiscal na tua fazenda, ele pega lá e olha assim, eu preciso ter o comprovante de nascimento de cada uma das cabeças de gado. Tu precisa ter nota fiscal de onde tu comprou o gado, onde tu comprou, quando tu comprou, o valor que tu pagou. Se nasceu algum boi, se nasceu algum boizinho, precisa ter um comprovante de um veterinário que vai dar lá a certidão de nascimento do boi. E aí tu tem que botar aquela certidão de nascimento ali para dizer que aumentou os bois que tu tem. E aí tem que ter o fiscal. Nossa, cara, assim, é um controle absurdo, né? É um controle completamente absurdo. E aí de você, se faltar um boi, se faltar dois bois, se faltar três boi na tua fazenda, ah, não, caiu num buraco, quebrou a pata, a gente teve que matar e carnear. Não, cara, tem que ter CPF, tem que ter RG, tem que ter seguro de vida. E acontece isso nas fazendas, né? Volta e meio, isso é uma coisa extremamente comum nas fazendas, né? Eu aprendi com um amigo meu que tem fazenda lá no Acre, e ele falou que volta e meio o boi, né, pisa num buraco, quebra a pata. Quando o boi quebra a pata, irmão, é só sacrificando, né? E aí ele explicou que ia acontecer tudo isso aí. Mas olha o que aconteceu, né? Como o governo hoje tem o controle de todas as cabeças de gado, o governo hoje sabe quantas cabeças de gado tem em cada fazenda, né? E é o que que acontece? Você não pode pegar o seu boi hoje e sair vendendo, ó, sai na rua e fala, Oi, e aí vizinho quer comprar? Quatro mil reais? Não, não é assim que funciona. Você só pode vender a sua cabeça de gado pra empresas que estão cadastradas juntas ao governo, né? Frigoríficos que estão cadastrados juntos ao governo pra poder comprar aquele delboi. E no Brasil, você sabe, né? O Brasil é um país extremamente socialista, né? Onde pouquíssimas empresas têm o monopólio de todo o processamento de carne dentro do Brasil. Eu não vou citar quais são os nomes das duas empresas, mas tem duas empresas dentro do Brasil e elas são as únicas empresas do Brasil que podem fazer processamento de carne. E essas empresas são as... É, três letrinhas aí, ó. Elas são as únicas empresas do Brasil, elas ditam qual que é o valor que elas vão pagar pelo teu boi. Então, quando o governo Lula chegou, que a ladroagem voltou a ser institucionalizada, o pessoal chegou e falou assim, ó, compra o teu boi, eu pago 40% a menos do que é o valor de mercado. E o criador de boi, ele não pode, ele não tem escolha. Ele, não, então eu vou segurar o boi aqui, vou continuar gastando com ração, com silage, com sal, com o diabo que for, e vou manter ele aqui até o preço do boi subir. Não é assim que funciona. O boi, ele tem uma data de nascimento, ele tem um período de crescimento e ele vai ser sacrificado em tantos meses. Um ano e pouco, oito meses, depende muito da raça, dependendo muito como tu alimenta, se é com ração, se é no pasto, tem muitas variações. Mas ele tem um período de tempo. Olha, quando ele chegar aqui, eu tenho que vender ele. Se eu não vender ele aqui, a cada dia que passa, ele está me dando prejuízo, ele não está mais me dando lucro. Entendeu? Então, chegam os caras lá e falam assim, ó, eu pago 40% a menos. E aí, você que é idiota, você pensa assim, pô, mas aí é bom, vai baixar 40% o preço da carne. Baixou 40% o preço da carne? Não baixou. Só que, o que acontece? O que esse meu parente fez? Vamos tentar agilizar um pouco essa conversa, porque essa história é muito grande. Esse meu parente chegou e falou assim, cara, o cara investiu mais de um milhão de reais para ter lá as 200 cabeças de gado dele. Entendeu? E ele falou, cara, e eu estou perdendo agora cerca de 300 a 400 mil reais. Então, eu tratei o boi, eu cuidei do boi, o boi cresceu, o boi vacinou, o boi tem sal, o boi tem CPF, o boi tem RG, o boi tem a vacina, o boi está tudo bonitinho. E chega a empresa lá e fala, eu pago 40% a menos. Pô, como é que eu vou vender, cara, eu gastei 3 mil nesse boi, você vai me... eu tenho que vender ele por 4, eu tenho que vender ele por 5, eu tenho que vender ele por mais dinheiro do que eu gastei. Não, eu vou pagar 2 mil, 2,200. E aí, o que aconteceu? Esse meu parente chegou e falou assim, eu estava numa festa, eu estava numa festa da família, e chegou esse meu parente e contou essa história. Ele falou, pô, eu investi tudo, eu investi muito dinheiro nisso, minha aposentadoria, nessa brincadeira toda. E eu perdi 400 mil reais agora. Eu vou ter que continuar trabalhando, porque não é todo boi que é morto na mesma hora, sempre os bois vai saindo um pouquinho, e vai entrando novos, e vai saindo um pouquinho, vai entrando novos, vai girando, porque os bois, depois, quando eles vão para o cercado, quando eles vão para o pasto, vai os bois mais velhos na frente, os bois que já estão mais tempo na fazenda na frente, e os outros vão seguindo. Então, não dá para te eliminar todos, depois você tem que treinar os bois de novo. Bom, não vou entrar nessas tecnicalidades. Mas ele falou, cara, eu vou pegar essas 200 cabeças de gado, e eu vou perder, cara, meio milhão de reais nessa porra toda aqui. Eu perdi dinheiro, todo o dinheiro que eu investi, eu estou fodido, eu estou quebrado, entendeu? E aí eu comentei uma parada bem interessante, que eu comentei assim, essa pessoa fez campanha para o Lula. Eu falei, faz o L. Cara, eu não preciso falar mais nada, mas esse foi um dos últimos dias que eu fui nas festas da família, tanto que ano passado eu não participei de nenhuma festa da família, não fui no Natal, comentei para vocês, porque deu pauta, deu briga, quase deu tiro, quase deu morte, nessa minha fala de faz o L, entendeu? Porque essa pessoa fez campanha para o PT, e eu falei, faz o L, tem que se fuder mesmo, tem que se fuder. Mas vamos lá, agora esquecendo essa brincadeira toda, agora esquecendo essa brincadeira toda, esse produtor, esse meu parente, ele comentou, eu vou vender essas 200 cabeças de gado, e eu não invisto mais em gado, eu vou fazer alguma outra coisa, eu vou plantar soja, eu vou plantar arroz, eu vou plantar não sei o que, eu vou fazer outra coisa. Só que agora, estamos falando aqui, de uma fazenda, de 200 cabeças de gado. Agora, eu vou comentar para vocês, de uma outra fazenda de gado, de um membro aqui do canal, não vou comentar quem é, mas é um membro aqui do canal, muitos de vocês sabem, e muitos de vocês escutaram essa história lá no próprio Discord. O cara, ele administra uma das maiores fazendas aí do Brasil, de criação de gado, tem mais de 100 mil cabeças de gado, tá? Ano passado, ano retrasado, ano retrasado, esse cara foi lá e comprou 100 Hilux, para algumas das fazendas lá que ele administra. 100, 100 caminhonetes Hilux. E aí, tem que equipar com rádio, tem que equipar com mata cachorro, tem que equipar com negócio de reboque, tem que equipar com um monte de coisa, né? Então, comprou 100 Hilux. Sabe qual foi a forma de pagamento? A vista. E eu comentei para ele, irmão, eu sei que tu trabalha com gado, como é que tá aí? Ele falou, André, parou tudo. O dono da fazenda falou assim, investimentos, investimentos, para tudo, segura tudo, parou, acabou. E nós estamos falando aqui de investimentos, galera, de fazendas que tem uma cidade, praticamente dentro. que tem escola para os filhos das pessoas que trabalham na fazenda. Só para você ter uma noção. Não é fazendinha. Não é mais a fazendinha do meu parente que tem 200 cabeças de gado, que cria em 10 hectares de terra. Estou falando de fazendas de dezenas de quilômetros quadrados. Para não dizer centenas de quilômetros quadrados. Fazendas gigantescas. Ele falou, Segura tudo. Segura tudo. Segura todos os investimentos. O que que vai acontecer? Anota aí o que que vai acontecer, porque isso aí é uma coisa, é factual essa porra. Meu parente cortou a produção. Produtores grandes estão segurando tudo o que dá para segurar. Porque as empresas que tem o monopólio da exportação e do processamento de carnes dentro do Brasil, estão pagando menos na carne. Não está valendo a pena vender. Se não está valendo a pena vender boi, está valendo criar boi? Não está. Então eu sei que... Ah, vou dar uma de Olavo de Carvalho agora. Vai chegar muito próximo ao final deste ano. Anota aí, filho da puta. Anota aí que um ex-favelado com supletivo de segundo grau vai falar para ti. Até o final deste ano, até o final deste ano, nós vamos começar a ver um aumento no preço da carne. Um aumento muito grande no preço da carne. Por quê? Porque vai ter muito menos pessoas produzindo carne. Oferta e demanda. O preço da carne vai explodir dentro do Brasil. Não estou falando que vai duplicar, não estou falando que vai triplicar. O que eu estou falando é vai aumentar. Só que daí o grande problema é que o preço da carne hoje caiu por causa do Lula. E quando o preço da carne começar a subir até o final deste ano, no mais tardar comecinho do ano que vem, quando aqueles bois estarem ali dando prejuízo para o criador. porque deu prejuízo para o meu parente. E no primeiro momento eu deduzi que era má gestão, má administração, algo do tipo. E aí eu conversei com outros produtores aqui do canal e os produtores me deram exatamente o mesmo problema. E esses dias eu estava pesquisando como fazer queijo, como comprar vacas leiteiras para fazer queijo. E eu vi um canalzinho, canalzinho não, mas é um produtor pequeno, que tem um canal grande aqui no YouTube, mas é um produtor pequeno, onde eles pararam de produzir queijo, porque não estava mais valendo a pena. Então, tipo assim, galera, quando der essa porra, dessa quebra da criação do gado, quando a carne começar a subir no final, no final desse ano para comecinho do ano que vem, no máximo, porque não vai ter novos bois entrando no mercado e os bois que estão saindo, vai começar a sair e não vai ter reposição? Quando isso acontecer, coloca na cabeça de vocês uma coisa. A queda de 3% a 7% no valor da carne foi por culpa do Lula. O aumento vai ser por culpa do Lula ou não?